Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 3.615 dividido por 4, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta divisão, 3.615 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4, para poder realizar a divisão com tranquilidade. Então, vamos recordar a tabuada de multiplicar do 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Agora, 3 vezes 4 é igual a 12, é 4 a mais. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 4 é igual a 20. Agora, se eu adicionar mais 4, eu vou obter 24, que é o resultado de 6 vezes 4. 7 vezes 4 é igual a 28. 8 vezes 4 é igual a 32. Finalmente, 9 vezes 4 é igual a 36. Beleza, professor? Eu já conhecia muito bem a tabuada de multiplicar do 4. Ótimo, fico feliz de saber. Vamos lá. A gente começa olhando para este primeiro algarismo do dividendo. Já que 3 é menor do que 4, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 36. Com ele, já dá para começar. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá um produto pertinho de 36 sem passar? Professor, pode dar igual a 36? Pode, só não pode passar. Então, professor, o número é o 9, né? Exatamente. 9 é o primeiro algarismo do quociente. 9 vezes 4 é 36. Eu escrevo 36 bem aqui e realizo uma subtração. Esta é fácil, hein, professor? 36 menos 36 é claro que dá zero. Ótimo. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 1 aqui. Professor, forma-se 0,1. É verdade. Mas o 0 à esquerda nós podemos ignorar. A gente vai pensar apenas neste 1 aqui. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 1 sem passar? Professor, uma vez 4 dá 4, que já passa de 1. Então, o número vai ser o 0, né? Exatamente. 0 é o próximo algarismo aqui do quociente. 0 vezes 4 é igual a 0. Eu escrevo 0 abaixo deste 1 e realizo uma subtração sem preguiça. 1 tira 0, ainda fica 1, né, professor? Professor, exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 5 aqui. Forma-se qual número, então? Ah, professor, então forma-se o número 15. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, 4 vezes 4 dá 16, só que passa. Então, a gente vai ficar com o 3, né? Exatamente. 3 é o próximo algarismo do quociente. 3 vezes 4 é apenas 12. Eu escrevo 12 abaixo do 15 e realizo uma subtração. 15 menos 12, quanto que dá? Dá 3. Até porque 12 mais 3 dá 15. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas eu não estou observando algarismos visíveis para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 3.615 por 4, o quociente inteiro é 903 e existe um resto de 3 unidades. Por exemplo, se você multiplicar 4 vezes 903, pegar o produto e adicionar a ele 3, o resultado deve ser 3.615. Beleza, professor? E quando que eu faria uma divisão assim, com quociente e resto? Você poderia fazer uma divisão assim, por exemplo, para resolver o seguinte problema. 3.615 livros serão divididos igualmente entre 4 escolas. Quantos livros cada escola receberá? Haverá sobra? Neste caso, cada escola receberá 903 livros e haverá uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Nesta divisão, 3.615 é o dividendo, 4 é o divisor, 903 é o quociente inteiro e 3 é o resto. Professor, mas se eu quiser continuar a divisão, eu posso, né? Você pode sim. A gente pode continuar a divisão para resolver problemas, por exemplo, relacionados a dinheiro, né? Professor, e como é que eu continuaria a divisão se eu quisesse? Aí você coloca a vírgula no quociente e como você não tem mais algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 30 bem aqui. E você faz a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, 8 vezes 4 dá 32 que passa, então eu fico com o 7, né? Exatamente, eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 4 é igual a 28, eu escrevo 28 abaixo do 30 e realizo uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2, até porque 28 mais 2 dá 30. Depois de uma subtração, professor, a gente baixa o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente vai baixar o zero, né? Exatamente, forma-se o número 20. Então eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20, só não pode passar, né? Exatamente, então o número é o 5, professor. Isso, 5 é o próximo algarismo do quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo 20 abaixo deste 20 aqui e realizo uma subtração. 20 menos 20 dá zero. Prontinho, como não sobrou nada, como não temos mais algarismos visíveis para baixar, acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 3.615 por 4 é 903,75. Vamos anotar. 3.615 dividido por 4 é igual a 903,75. Por exemplo, se você tiver a quantia de 3.615 reais e quiser dividir em 4 partes iguais, cada parte terá o valor de 903,75 reais. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Ah, se você entendeu, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você está aprendendo mesmo e quer continuar praticando, divida aí. 2.813 dividido por 4, quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus